Oi, meu nome é Leila, tô aqui no Japão já faz três anos, conheci a Lini Cakes aqui no Japão, na parte da confeitaria, onde eu amo muito essa área, embora não sou da área, hoje eu aprendi muita coisa com ela, fazia as minhas coisinhas, né, mas eu sou contadora de profissão e hoje não, hoje eu tô me dedicando mais e mais nessa área que eu amo muito e onde eu aprendi muito com a Lini no seu curso, a atenção que ela dá, como ela explica, as dicas e fora isso, o que achei mais interessante e legal foi o suporte que ela dá após curso, né, isso não tem preço, sempre que precisamos ela tá ali dando aquele suporte, dando aquela atenção necessária. Lini, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho e muito mais pela confiança que você tem em nós. Beijo!